Pessoal, você sabia que a Netflix está planejando fazer uma versão com anúncios, né? Ou seja, você pagaria um pouco mais barato na sua assinatura mensal, em troca teria anúncios durante os vídeos e filmes que você assiste ali, né? É uma opção, é mais barato, né? De repente vale a pena. Mas você sabia também que o Uber também está pensando em fazer isso, em botar anúncios? E aí se você aceitar ver os anúncios durante a sua corrida do Uber, a corrida sairia mais barata? Poderia até sair de graça? Vamos entender como é que funciona esse tipo de coisa? Essa notícia foi sugerida por Luiz Sete, Dudu Indo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar com a Netflix, que é a coisa mais simples. Na Netflix, na verdade, ter anúncios nos vídeos da Netflix não é uma grande mudança em relação ao que já existe hoje. Na verdade, é bem comum. O YouTube inteiro funciona dessa forma. O YouTube, você não paga nada pelos vídeos, você assiste os vídeos todos de graça. Quer dizer, tem alguns vídeos que são específicos para assinantes premium, que pagam alguma coisa a mais do YouTube, né? Você sabe. Mas a maior parte é de graça e, em contraponto, o que acontece? Você paga, você assiste os anúncios no início do vídeo, eventualmente algum anúncio no meio do vídeo e, eventualmente, um anúncio no final do vídeo. Eu concordo. Algumas vezes o YouTube meio que dá uma exagerada, coloca um monte de anúncio no meio do vídeo. Mas, enfim, é uma forma de você ter o serviço de graça, né? E lembra, você está pagando ali não apenas esses anúncios que correm, estão pagando não apenas a estrutura do YouTube, o fato de que todos esses vídeos precisam ficar armazenados em algum lugar. Tem um data center enorme armazenando todos esses vídeos do YouTube em algum lugar aí do mundo. Mas não apenas isso, né? Você tem que pagar os criadores de conteúdo também. Você sabe, nós que temos canal pago, a gente recebe uma merrequinha aí de cada anúncio que você vê, se não me engano, depois de 15 segundos. Você fica 15 segundos assistindo, não precisa assistir até o final, não. Fica 15 segundos assistindo, a gente já recebe uma merrequinha qualquer. Ou seja, isso ajuda, né? A gente a ter tempo de fazer conteúdo e coisa e tal. Então, qual que é a ideia? Lá nos Estados Unidos já foi lançado um novo plano da Netflix chamado Basic with Ads. Então, igual aqui no Brasil que tem o plano básico, aí tem o plano mais avançado e outras coisas assim. O plano mais avançado é mais caro, mas aí permite ver em 4K e não sei o que lá. E o plano básico é o mais baratinho. Então, o que eles fizeram lá? É um plano básico com anúncios. E aí é 7 dólares por mês, o que dá 35 reais aqui no Brasil. Mas lembra lá nos Estados Unidos as coisas são mais caras. Os preços aqui no Brasil, segunda página da Netflix, Nesse momento são plano básico, 25,90 por mês. Plano padrão, 39,90 por mês. E plano premium, 55,90 por mês. E aí varia a qualidade do vídeo e coisa e tal. O que eles estão propondo aqui é um plano Basic with Ads. Ou seja, é mais barato que o básico, um pouco mais baratinho. Lógico que esses preços aqui são o padrão americano. Lá nos Estados Unidos é outra realidade. 6, 7 dólares para o pessoal lá é baratinho. Para a gente aqui é 35 prata. Enfim, então eles vão permitir isso daqui. Vai ter alguns anúncios e você vai pagar mais barato. E aí assim, o que eu acho disso? Cara, eu acho legal. É mais uma opção que você tem. Se você quiser continuar com o plano atual, você paga o valor atual. Se você quiser o plano com desconto, estiver disposto a assistir uns anúncios. Enfim, não é uma coisa tão terrível assim assistir anúncio afinal. Então, ou seja, eu acho que é uma boa ideia. Isso expande as possibilidades. As pessoas que ganham menos vão poder optar por assistir o vídeo na Netflix com anúncio. E veja, tem muita gente que não tem grana para bancar a Netflix completa. Então, pagando com anúncio pode ser uma alternativa muito boa. Quem assiste televisão está acostumado com anúncio já, né? E, bom, isso aqui já começou lá nos Estados Unidos, mas também vai começar, vai sair em todo o mundo, ou em vários países do mundo, que incluem o Brasil, no dia 3 de novembro. Ou seja, no dia 3 de novembro já deve ter esse plano de Netflix básico com anúncios aqui no Brasil. Vamos ver como é que é isso? Parece interessante. Acho uma coisa positiva, né? Agora, muito mais curioso é o Uber com anúncio, né? Porque o Uber com anúncio, como é que funciona isso? Que negócio é esse, né? Então, o Uber anunciou que ele vai fazer uma... Primeiro, vai ser uma experiência. Não é ainda algo que seja amplo para o mundo todo. Mas, basicamente, ele fechou contratos com agências de publicidade de 40 marcas. Então, por exemplo, a Heineken, a NBC Universal e coisas e tal. E os anúncios serão direcionados, publicidades personalizadas nas preferências do usuário, e levarão em conta o histórico de viagem do passageiro e o seu destino em uma corrida. Então, por exemplo, né? Estou só imaginando aqui, né? Você está indo para o centro de São Paulo. Aí você pode receber um anúncio. Ah, visite aqui a Livraria Cultura no centro de São Paulo. A Livraria Cultura fica na Paulista, né? Enfim, dependendo do lugar de para onde você está indo, ele te dá o anúncio das coisas que tem por ali. De repente, você quer almoçar, quer comer alguma coisa, já dá uma opção ali de restaurante, talvez. Essa é a ideia. E isso vai ser deduzido do valor da sua corrida. Quanto mais anúncios você assistir, você deduz isso do valor da corrida. Eu imagino que deve ser um valor pequeno, né? Porque no final das contas, se deduzir muito do valor da corrida, vai ficar estranho. E tem toda uma preocupação de não ter perda de privacidade, embora, vamos combinar, sempre tem, porque todos esses anúncios na internet são ligados por preferências das pessoas. Então, sempre tem alguma perda de privacidade. Pode ser uma perda pequena de privacidade, algo que não incomode ninguém, mas enfim. Então, é isso daí. Parece que já vai começar a experiência. E, segundo eles dizem aqui, pode ser até que tenham anúncios, tenham corridas de graça, dependendo do anúncio que você assistir e da região que você está. Olha que coisa curiosa, né? Será que vai funcionar? Ainda fico curioso de ver como é que isso vai funcionar, porque, para para pensar, né? Você pode entrar no Uber e falar, não, tudo bem, eu quero ver anúncios. E bota o seu celular do lado, nem vai olhar para aquele troço, deixa o celular ficar rodando anúncio ali enquanto você está andando no Uber e não está nem prestando atenção, né? Será que vai funcionar esse troço mesmo? Eu estou realmente curioso de ver esses anúncios no Uber. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99